É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. E eu fiz muita live pra isso, né? É, agora nesse mês de julho eu acabei não fazendo tanta. Mas, pô, e cada... Né, cada dia que eu acordei lá... Né? Cara, não sei de me emocionar, né? Mas, obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo aí que está aí na live. Sempre me apoiando aí... Todo... Porque... É o trabalho... Às vezes é duro, né? Porque você transforma isso... Hoje, né? Eu faço... Eu tranquei minha faculdade e eu faço isso aqui. Às vezes você não está 100% com vontade, né? Mas você vai lá, abre... A galera sempre está aí... E... E hoje... Está aí com tantos nomes, né? Ali você vê do lado... Está Nobru... Casemito... Monte... Baiano... Yoda... Selbit... Alan... Coringa... E Gal... Você está no... Ao lado desse... Do Gal ali... É... É surreal, né? Te amamos... Japones... Outro dia eu cheguei pra... Eu cheguei pra trabalhar... Fui mais tarde... Cheguei e meu pai estava todo branco... Todo branco, assim... Andou os pés à cabeça... Todo branco... Parecia um fantasma... Porque ele estava lixando a parede... Com massa... Todo branco, cara... Hoje em dia, cara... É... Todo cansadinho, assim... Branco... Eu fui levar a comida pra ele... Hoje em dia eu... Não deixo ele mais trabalhar, assim... Pesado, assim... Eu mando um dinheiro... Todo mês eu mando um dinheiro pra ele... Pra ele... Viver lá... E eu falei... Ó... Se você quiser pintar... Pinta porque você quer... Mas você não precisa, tá bom? Só pinta se você quiser... Pra você não ficar parado... Mas não faz loucura, não... Não se judia teu corpinho, não... Pinta se você quiser... Porque todo mês eu vou mandar um dinheiro pra você... Se você quiser, você nem pinta mais... Só pinta se for divertido... Da hora, né? Pô, e veio meu pai... Sem precisar ficar branco, assim... É muito bom... Muito bom... Os bichos foram... Sem... 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 Sério, velho... O Liminha... E o Lindinho... O... Eu acho que eles têm o... O DNA... Da... Da generosidade... Mas é um negócio, velho... É uma parada que eu olho e falo assim... Velho... Os bichos é... É... Eles provam... Que... Que o impossível não existe, né, velho? Então... E... Isso daí... Eu acho que é um negócio que eu olho e falo assim... Porra... É... Serve de muito exemplo... Pra muita gente que às vezes... Eu sei da... Da importância deles... Porque eu falo assim, velho... Às vezes a... Tem muita gente, velho... Muita gente... Que às vezes tem... Vergonha de sair de casa... Às vezes tem vergonha de conversar... Às vezes tem vergonha porque... Sei lá, velho... Porque não é o... O... O estereotipo... Das redes sociais, saca? No mundo de stream... Que... A gente vê, mano... Que... Supervalorizam... O... A pessoa que tem o luxo... A pessoa que... É inteligentíssima... A pessoa que tem condução... A pessoa que... Sabe, velho... Que teve facilidades... E muitas coisas na vida... E... Supervalorizam... Supervalorizam... Muitas coisas que... Fúteis... Saca, velho... É... E aí aparece... Aparece... Essa dupla aí que... Que mostra que... Velho... Né? Que dá pra você conquistar os seus sonhos... Da forma mais simples possível, velho... É... É se esforçando, velho... E cara... É isso, né, galera... Cancela... Por quê? O gank do Gal... Ai, obrigada, Gal... Cara, de coração... Obrigada, velho... Obrigada por tudo, cara... Que você tá fazendo por mim, velho... Eu não sei como agradecer, mas... Mas só obrigada, cara... Obrigada mesmo... Obrigada mesmo... Ai, galera... Desculpa, velho... Ainda tá sendo uns dias muito foda pra mim... Nossa, cara... Eu sabia que eu ia chorar... Obrigada, viu, guys... De coração... Todo mundo que colou... Cara, significa muito pra mim, guys... O apoio que vocês estão me dando... Sério... Esses dias têm sido muito difíceis pra mim... Eu tô tentando abrir a live... E tá aqui... Todo dia... Porque me faz bem... Aqui com vocês... Então, muito obrigada... Por tudo... Sério... Desculpa, guys... Não consegui falar melhor... É que nunca tinha vivido isso... Sabe... Nunca tinha vivido, guys... Por isso que eu falo pra vocês... Todas as vezes que vocês pensarem em desistir... Quando alguém criticar vocês, galera... Não discutam, tá ligado... Não discutam... Não briguem... Só trabalha, tá ligado... Trabalha... Faz o seu, velho... Faz o seu que o resultado vem, mano... O resultado vem, cara... É só tu fazer o teu, tá ligado... Sem desrespeitar ninguém... Sem pisar em ninguém... Sem pregoar ninguém... Só vai fazendo o teu, velho... Porque as coisas vão acontecendo, né... O resultado vem, cara... Eu fiquei... Aquele dia eu me diverti tanto... Ficando o dia inteiro na Fan Can... E eu fiquei falando... Caraca... Quando tudo isso aí... Quando não tiver mais Fan Can... Como que eu vou participar de um evento de CS? Como que eu vou estar assim... Desse jeito que eu fiquei hoje? E antes de acabar a Fan Can... Eu já tô aqui fazendo uma transmissão de CS... Com você o dia inteiro... Ficando das 7 da manhã... Até as... Oito da noite... Tamo junto, Filho Minha... Isso é God... Não é dinheiro que pague isso, cara... Não é dinheiro que pague... Não tem, né... E fazendo dia... Hoje você tá fazendo dia aí... De... Né... De quanta gente melhor, né, Liminha? O meu dia melhor, né... O meu também, Filho Minha... Muito obrigado, Gal... Obrigado a IBT também... Por ter convidado aí... Obrigado, Liminha... Você foi God demais... Obrigado pela nossa parceria... Obrigado a você, Filho Minha... Obrigado, Beto Gal... Tamo junto, viu... Tamo junto... Ah, velho... A gente ama, Filho Minha... Eu que amo você, Gal... Tamo junto, viu... Tamo junto, tamo junto, galera... Obrigado, hein... Empurra, galera... E abre essa live aí... Que agora o pessoal vai colar aí, viu... Abrei, Liminha... É... Abrei... Liminha, obrigado, Liminha... Obrigado pela parceria aí, cara... Pela ajuda aí... No junto, Beto... Muito obrigado... É nóis, velho... É nóis, galera... Fiquem com Deus aí... Vocês dois... Tamo junto, galera... Um dia muito especial aí... E é nóis, velho... Amanhã tamo aí de manhã... Amanhã tamo aí, velho... Tamo junto...